Kendall Gill e Larry Keenan dividem o recorde de mais roubos de bola em um jogo na história da NBA com 11. Na cola, com 10 roubos de bola, temos mais 22 ocorrências. Uma delas é de TJ McConnell. Na temporada 2021, atuando pelo Indiana Pacers, fora de casa, contra o Cleveland Cavaliers, o armador veio do banco não apenas para roubar 10 bolas, mas também para conseguir um triple-double histórico com mais 16 pontos e 13 assistências. Confiram essa atuação improvável após a vinheta. Os triplos-duplos improváveis são bem recorrentes aqui no Boom Shakalaka. Esse já é o quinto vídeo dessa série, se é que podemos dizer assim, que já conta com triple-doubles inesperados de Ben Uzzo, Chuck Hayes, Austin Reeves e Royce O'Neal. Vai deixando o like e a inscrição. Foi? Bora para o vídeo. TJ McConnell jogou suas primeiras quatro temporadas em Filadélfia e na sua terceira temporada lá, conseguiu sim um jogo de 10 pontos, 10 rebotes e 11 assistências vindo do banco de reservas. Ou seja, um triplo-duplo de McConnell não é algo tão improvável. O que surpreende é a forma como ele aconteceu, com pontos, assistências e roubos de bola, não rebotes. O último triplo-duplo com essas três categorias de estatísticas havia sido de Mookie Blaylock, pelo Atlanta Hawks, em 1998, 23 anos antes. Vamos ver como foi esse jogo e como o armador de Indiana chegou lá. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Ok? Começando no banco, McConnell entrou no jogo na metade do primeiro quarto, no lugar de Doug McDermott. Os primeiros dois pontos dele na partida vieram nesse fadeaway para cima de Darius Garland. Uma sequência insana de roubos de bola começaria logo na posse de bola seguinte. Pressão para cima de Garland e passe interceptado. Roubo de bola número um do jogo. Num ataque seguinte de Cleveland, TJ toma a bola de Jarrett Allen e vai para a bandeja. Dois roubos, quatro pontos. Dois roubos, quatro pontos. Novamente no ataque seguinte, McConnell rouba a bola de Garland e faz o passe para Edmond Sumner pontuar. Três roubos e primeira assistência. Atordoado pelos três roubos de bola de TJ McConnell em três ataques seguidos, o técnico dos Cavs, JB Beakerstaff, pediu tempo para tentar arrumar o time. Mal sabia ele o que aconteceria nas duas posses de bolas seguintes. Na volta da pausa, TJ McConnell roubou a quarta bola seguida, que culminou nesse passe para Sumner pontuar novamente. Segunda assistência. Acreditem ou não, McConnell roubou a quinta bola seguida. Com o passe mais uma vez para Sumner, ele também conseguiu sua terceira assistência. Vamos reconstituir o que aconteceu. Cleveland vencia por 24 a 15. McConnell fez uma cesta e então roubou a bola em cinco ataques seguidos, gerando 11 pontos a partir disso. Uma corrida de 13 pontos e placar de 28 a 24 para Indiana. O armador terminou o primeiro quarto com quatro pontos, três assistências e cinco roubos de bola. Na primeira posse de bola do segundo quarto, pull-up shot de TJ chegando a seis pontos. Passe para Miles Turner, quarta assistência no jogo. McDermott corta pelo fundo e recebe passe de McConnell, cinco assistências. Sexto roubo de bola do homem, que cruza livremente a quadra para chegar a oito pontos. A transmissão quase perdeu o sétimo roubo de bola, mas ela veio em uma cobrança de lateral de Dean Wade. O próximo a ter a carteira abatida foi Isaac Okoro. Oito roubos de bola para TJ McConnell. Aqui, quem roubou a bola foi o Jeremy Lamb. McConnell fez o passe para a cesta de Justin Holliday, sexta assistência. E no final do segundo quarto, Sexton foi a vítima da vez. Roubo de TJ, passe para Malcolm Brogdon, nono roubo e sétima assistência. Enfim, chegamos ao intervalo. Apesar dos 13 roubos de bola do Indiana Pacers no primeiro tempo, era Cleveland que liderava o placar, 61 a 51. E os números de TJ McConnell? Ele quase tinha um triplo-duplo só na primeira metade do jogo. Oito pontos, sete assistências e incríveis nove roubos de bola. Nove roubos é a maior marca em um tempo. Na história da NBA, ninguém além dele conseguiu mais do que sete. Mas o jogo continua e Indiana quer a vitória. No terceiro quarto, não tivemos roubos de bola de TJ McConnell. Mas com os pontos e assistências do período, ele já chegava no duplo-duplo. Novamente, McConnell entrou na metade do quarto. Aqui ele recebeu o passe de McDermott para infiltrar e fazer a bandeja, chegando a dez pontos. Passe para Miles Turner acertar a bola tripla. Oitava assistência de McConnell. Agora o armador corta pelo fundo e encontra Brogdon posicionado na linha de três pontos. Nove assistências. Doug McBuckett se infiltra no garrafão e recebe a décima assistência de TJ McConnell. E ainda no terceiro quarto, daria tempo da décima primeira nesse passe para Miles Turner chutar do perímetro. Então vamos para o quarto período do jogo, com TJ McConnell precisando apenas um roubo de bola para conseguir o segundo triplo-duplo de sua carreira. McConnell começou o quarto período passando por debaixo da cesta e acertando esse arremesso de tabela. Doze pontos no jogo. Passe de Jeremy Lamb e bandeja no contra-ataque. 14 pontos para ele e Indiana corta vantagem para apenas 3. TJ vê Justin Holliday no corner e Indiana passa a frente no placar com a cesta de 3 pontos do ala. Doze assistências para McConnell. A décima terceira vem no ataque seguinte, nesse pick and pop com Domanta Sabones. Brogdon para McConnell. Fade away dentro do garrafão. O tempo estava acabando. TJ não iria conseguir sequer um roubo de bola no segundo tempo, depois de ter conseguido 9 no primeiro? Ah, ele ia conseguir sim. Faltando pouco mais de um minuto para o fim do jogo, McConnell esticou o braço esquerdo, tomou a bola de Dylan Windler e Malcolm Brogdon faria a cesta a partir do turnover. Missão completa, 16 pontos, 13 assistências e 10 roubos de bola para TJ McConnell em um triple-double completamente improvável. Indiana fecharia o jogo em 114 a 111, mesmo estando perdendo por 19 pontos em certo momento. E boa parte dos créditos vai para TJ McConnell, que terminaria o jogo com uma atuação para entrar nos livros de recordes. Hoje, McConnell segue no elenco do Indiana Pacers, sempre vindo do banco de reservas, e desde essa noite histórica já conseguiu mais um triplo-duplo, totalizando três na carreira. Mas os outros dois foram com pontos, rebotes e assistências do jeito tradicional. Obrigado mais uma vez pela companhia e nos vemos no próximo sábado. Sigam aqui no canal que tem outras centenas de vídeos para vocês assistirem. Podem maratonar a partir de agora. Tchau! 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 Tchau!